Mezaninos e Mezaninas, alô nação rungo-negra, toque sai, o momento de falar do mais querido do Brasil, o maior da América. Bom, estou aqui na minha casa, na casa do Mengão, no Maracanã, e estive assistindo Flamengo 3, Grêmio 1, uma partida muito legal, o Flamengo com mais uma vitória aí, se consolidando no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e próximo do Santos, que eu acredito que o Santos estava perdendo, eu não vi o ponto cruzado do jogo até o final, estava 3x2 São Paulo, mas se perdeu, nós estamos encostando nos líderes. O Flamengo veio com uma proposta de jogo muito legal, de mais uma vez manter essa posse de bola mais construtiva e efetiva, e o Filipe Luiz, que na última partida não estava bem, hoje jogou muito bem, jogou melhor, mais consistente, mais atento, mais entrosado ali com a zaga do Flamengo e fez uma boa partida. Berril, que foi uma surpresa que eu não esperava botar o Everton Ribeiro no banco, né, fez uma excelente partida, muito habilidoso, muita rapidez, passes precisos, né, e o Filipe fez uma ótima partida ali, contribuiu bastante. E o Flamengo, né, com 3 gols aí, bateu o Grêmio, né, mais uma vez a Rascaeta foi o nome do jogo também, jogou demais, passes de primeira, muita movimentação, oportunismo ali, fez um golaço. E o Everton Ribeiro, que mesmo saindo do banco ali, fez, entrou, entrou bem, entrou consistente, deixou o dele. A Jorge Jesus, dessa vez, acertou a escalação do time. E eu não posso esquecer do Arão, né, aquele elemento surpresa que mais uma vez fez uma grande partida, ganhando todas as bolas no alto e sempre chegando como elemento surpresa e fez um golaço, né, botou um belo chute ali no alto pra abrir o placar, né. O Flamengo, 3x1 em cima do Grêmio, né, é uma pena que o Grêmio botou o time em reserva, poupando pra Libertadores, acredito eu, ou pra Copa do Brasil, né, não sei qual é a tabela do Grêmio, mas não quero saber, o Grêmio tava com a camisa ali e quem jogou é jogador do Grêmio, é profissional e não tem jeito. Então, o Flamengo agora, próxima partida, né, do Flamengo, eu acredito que seja contra o Internacional, não vi a tabela aqui, né, pela Libertadores, mas eu estaria aqui no Maracanã, né, torcendo pelo nosso Mengão, dando aquela vibração positiva e tô muito feliz, a vibração da você tava maravilhosa, você tá empurrando o time, tá comprando a briga do time e tá uma vibe, uma alegria, sabe, que eu creio que esse ano nós vamos ganhar um título de expressão importante, né, eu estaria aqui apoiando o Mengão. Siga-nos nas redes sociais, Mesa Lino do Futebol Clube no Instagram, Facebook, Mesa Lino do Futebol Clube no YouTube, ative o sininho, dê aquele like e conte com a gente pra se divertir e ficar bem informado. E até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.